E aí pessoal, o vídeo de hoje foi o suporte do radiador Pessoal, aí eles adaptam esse motor na XL e colocam o radiador aqui na frente Aí o paralama pega, o paralama fica pegando na hora que esterce E eu vi que tinha espaço aqui, eu falei vou dar um jeito de pôr ele aí, consegui pôr Tá vendo, eu fiz um desse lado e o outro desse lado O vídeo aqui é curto pessoal, mas foram mais de 3 horas para elaborar isso aqui E deixar ele com a vibração livre, assim com a vibração na borracha Ele não pode ficar apertadão né Tem que ter essa vibraçãozinha, senão ele acaba quebrando aqui, que alumina, faz 30 Ele tem que ter uma folga na borracha E aí, você tem que vir dando um talento, desde daqui Você prende ele na tampa, vem dando uma entortadinha Que eu entortei para baixo na verdade, aí jogou ele para frente aqui Aí deu essa encurvada na borracha, na mangueira Aqui também fiz uma para afastar mais aqui do cabeçote Mas foi pouca coisa, ele encaixou aí atrás Aí você vai pôr o tanque, o tanque fica aqui E aquelas aletinhas do tanque da XZ, ele esconde ele Beleza? Então hoje foi esse videozinho simples, mas deu trabalho para fazer Ficou bem firme E não pega no motor Como eu disse, ele tem que ter essa junção aqui, esse balanço Aí é como que ele balança aqui Beleza? Vamos para outra etapa aí